Tindole-lê Tindole-olê Corri cortando o caminho Pra menos terras andar Poeira que levantei Deixei meus outros limpar Hoje sou que não fui Eu mudei pra me encontrar Cansei de levar poeira Corapou em poeira Tindole-lê Tindole-olê Tindolala Tindole-olê Peguei meu rumo Meu prumo Saí do esquecimento Na mão levo a certeza Na testa o atrevimento Que certeza é atrevimento Não tem peso pra cansar Fiquei mais firme Mais livre Pra hora certa de amar Tindole-lê Tindole-olê 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 Melhor da vida é a vida Que a gente tá pra viver Vivendo a vida indevida Melhor então é morrer Ser na morte uma lembrança Ser na vida um esquecimento Antes a morte da vida Que a gente tá pra viver Tindole-olê 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 Tindole-olê